Comércio exterior, como o Brasil trabalha para aumentar a participação no mundo? Em 2015, o país vendeu mais para fora do que comprou. Com isso, a balança comercial registrou um saldo positivo de quase 20 bilhões de dólares, o melhor resultado dos últimos quatro anos. E a previsão para esse ano é de um resultado ainda melhor, de 35 bilhões de dólares. Quem diria que os biquínis brasileiros iam chamar a atenção dos russos? O país só perde para os Estados Unidos entre os compradores internacionais da confecção do Marcelo. Além das peças de praia, ele produz moda fitness, aquela usada em academias de ginástica. E as vendas para o exterior não param de crescer. Como essas vendas eram razoáveis, o tempo começou a aumentar essa demanda de vendas para o exterior. Em tempos de consumo interno tímido e dólar em alta, vender para o exterior tem atraído cada vez mais o interesse dos empreendedores brasileiros. Em 2015, já sobre os efeitos do dólar valorizado, o Brasil vendeu mais para o exterior do que comprou lá de fora. A balança comercial registrou superávit de quase 19 bilhões e 700 milhões de dólares. O melhor resultado desde 2011. Para 2016, a expectativa é que o saldo positivo chegue a 35 bilhões de dólares. O sonho de ver o produto ganhar o mundo tem se tornado realidade para um número cada vez maior de empreendedores. No ano passado, mais de mil se juntaram ao time de exportadores, que alcançou a marca de 20.322 empresas. Para fazer com que mais empreendedores brasileiros entrem no time dos exportadores, o governo federal lançou no ano passado o Plano Nacional de Exportações. A ideia é eliminar as barreiras que dificultam o caminho do empreendedor, para que ele possa brilhar também em outros campos. Com cinco pilares, o Plano Nacional de Exportações atua no acesso a mercados, na promoção comercial, na facilitação do comércio, na ampliação das linhas de financiamento e na melhoria do ambiente tributário. Para começar, colocar tudo num só lugar e desburocratizar os processos. Com o Portal Único do Comércio Exterior, o governo reuniu no mesmo site 23 órgãos que atuam em algum ponto do caminho do exportador. O objetivo? Eliminar o uso de papéis e reduzir o prazo para exportar, gerando economia de tempo e de serviço. Atualmente, em média, são necessários 13 dias para o exportador embarcar sua mercadoria e mandar para o exterior, nessa fase administrativa, doaneira. Com o Portal Único, vai reduzir para oito dias esse processo, a média da OCDE e isso vai gerar enormes ganhos para o país. Ganhar o mundo também não precisa custar caro. Para levar biquínis e roupas de ginástica para mais de 30 países, o Marcelo conta com o exporta fácil dos correios. A vantagem é essa, essa facilidade de preencher os formulários de exportação. Também o custo do frete internacional pelos correios tem um custo bem acessível, comparado com os concorrentes. Qualquer empreendedor pode usar os correios na hora de vender para fora. Com o Exporta Fácil, um serviço de remessa internacional, é possível enviar mercadorias para todos os países, desde que elas não ultrapassem os 50 mil dólares e que os pacotes, individualmente, não passem dos 30 quilos. Para começar a exportar pelos correios, basta preencher um único formulário, que pode ser encontrado na internet e entregar em qualquer uma das 4.400 agências do serviço postal em todo o país. Nós já tivemos mais de 12 mil empresas utilizando o serviço. Nós temos uma pauta exportadora de quase 24 mil empresas. Dessas, 40% já utilizaram o Exporta Fácil. Estar em qualquer cidade já é uma vantagem muito grande, porque você acompanha de perto. Nós temos toda uma estrutura de apoio ao exportador, baseada em assistentes de comércio exterior do correio, que fazem treinamento e acompanhamento dessa exportação. Outro instrumento para facilitar o caminho do exportador é o portal Investe Esporte Brasil. O site traz informações sobre como exportar, importar e investir no país e conta com uma vitrine virtual para divulgar os produtos brasileiros. O interessado em comprar bens do Brasil acessa, vê quais bens o Brasil exporta, para qual mercado e quem são os exportadores e o contato dessas empresas para facilitar os negócios. Os potenciais exportadores, quem nunca fez uma operação de comércio exterior, pode se inscrever e colocar lá, eu desejo exportar para tal produto, há uma avaliação dessa empresa e de seus produtos e ele também pode fazer parte da vitrine. Espaço no mercado internacional ele garante. Não vai faltar. Existe um grande potencial, o comércio exterior do Brasil em termos absolutos é grande, o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, mas em termos relativos sabemos que a exportação é cerca de 10% do PIB do Brasil, ao contrário da China é mais de 50%, a outros países chega até 80%, então há um grande potencial para crescimento. O Brasil é a sétima ou sexta, a sétima maior economia do mundo e é o 25º maior exportador, então imaginamos que é um grande espaço para crescimento. México, Colômbia, Rússia, Itália, Estados Unidos. Esses foram apenas alguns dos países visitados pela presidenta Dilma em 2015. Em busca de novos mercados, foram fechados acordos em áreas como bebidas, automóveis, tecnologia, alimentos e infraestrutura. Líderes mundiais também visitaram o país para negócios. Foi o caso da China, que assinou acordos que passam os 50 bilhões de dólares em investimentos no Brasil. E para este ano, a expectativa é o acordo do Mercosul com a União Europeia. Pinga, mé, marvada, branquinha, cajibrina. Muitos nomes para uma certeza. A cachaça é nossa. A bebida já é reconhecida como genuinamente brasileira pelos Estados Unidos. E em maio do ano passado, também foi reconhecida pelo México. Galeno produz cachaça desde que se entende por gente. O negócio de família foi criado há mais de 200 anos e passou de geração em geração. Parte da pinga vai para os Estados Unidos e agora ele quer começar a vender para o México. A gente já fez a nossa planta já voltada para o mercado externo. Hoje, o que a gente tem que se adequar é a legislação do México. Também como resultado da visita da presidenta Dilma ao México, os países começaram a negociar a ampliação de um acordo que envolve 753 produtos. Brasil e México também renovaram por mais quatro anos o acordo automotivo. A medida já surtiu efeito e a exportação de veículos para o México cresceu 75% no ano passado. São economias complementares que não chocam entre si, mas se complementam e penso que há um futuro positivo do intercâmbio comercial. Além do México, ano passado, a presidenta Dilma também fechou acordos comerciais com os latino-americanos Colômbia e Uruguai. Os Estados Unidos foram outro destino da presidenta Dilma. Em Nova Iorque, ela apresentou o programa de investimentos em logística, que prevê a concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias para a iniciativa privada. Evidentemente, nós queremos contar com investimentos estrangeiros em geral, mas os Estados Unidos, evidentemente, têm aí uma capacidade muito grande de mobilização através das instituições financeiras, fundos de investimento, empresas também operadoras e fornecedoras de equipamentos que foram importantes para os nossos investimentos em infraestrutura e logística, tecnologia. E não são só os norte-americanos que têm interesse em investir no Brasil. Em maio do ano passado, a presidenta Dilma recebeu o primeiro-ministro chinês. Eles assinaram 35 acordos, que totalizaram investimentos de 53 bilhões de dólares em áreas como agricultura e transporte. Existe um interesse crescente da China também nos projetos de infraestrutura e logística no Brasil, assim como nos Estados Unidos, na Europa. Mas a China tem manifestado esse interesse até para facilitar o escoamento dessa produção de matérias-primas que eles têm interesse, que já compram do Brasil, que poderiam comprar mais ainda, a custos mais baratos e nos ajudando também nesses projetos de infraestrutura. Então, isso é realmente outro fator estratégico da relação com a China. Para que as trocas comerciais aconteçam, é preciso muito mais do que tarifas baixas e vontade de fazer o negócio. As barreiras chamadas de não-tarifárias envolvem legislação, normas e processo. Por exemplo, o modelo de plugues e tomadas usado no Brasil é esse aqui, com três pinos. Diferente do modelo do norte da Europa, do modelo usado no sul da Europa e em alguns países da África. E entre esses daqui, a diferença está no tamanho da bitola. O modelo brasileiro também é diferente do modelo usado nos Estados Unidos e no Japão. Diferente do modelo usado na Austrália, na Nova Zelândia, na China e no nosso vizinho Argentina. E também diferente do modelo usado na Grã-Bretanha, na Irlanda e em alguns países da África. Ou seja, se o industrial brasileiro quiser vender plugues e tomadas para outros países, vai ter que produzir um modelo diferente do que faz para atender o mercado interno. Nós trabalhamos desde o início do ano passado numa agenda de convergência regulatória. O que é isso? Fazer com que o padrão de normas tecas exigido nos Estados Unidos possa ser convergente com o padrão adotado no Brasil. Além disso, para a CNI, o país deve investir na ampliação de acordos comerciais, introduzindo temas como as compras governamentais, para permitir que as empresas brasileiras participem de licitação em outros países e vice-versa. Sabemos que o governo está tentando introduzir esses temas novos nas negociações e isso para nós representa muito, porque representa uma abrangência maior que um acordo comercial pode ter. O representante do Banco Mundial não tem dúvidas quanto ao potencial exportador do Brasil. O Brasil tem muitas vantagens. Tem vantagens na sua riqueza natural. Tem todo tipo de vantagens na sua estrutura industrial. E em 2016, novos mercados podem surgir. É esperado para este semestre a troca de ofertas entre Mercosul e União Europeia. Esse é o mais importante acordo comercial do Brasil. Por quê? Porque a União Europeia é o principal bloco econômico do mundo. Ou seja, o PIB dos países europeus é maior do que o dos Estados Unidos. Isso vai representar um marco novo na política comercial brasileira, integrando o Mercosul a uma área que tem muito potencial para o comércio exterior brasileiro e que vai oferecer uma perspectiva de muito dinamismo ao nosso comércio. O agronegócio foi um dos destaques das exportações brasileiras em 2015. Na lista dos dez produtos com maior volume de exportações, oito são do setor. China e Estados Unidos foram os que mais compraram do Brasil. É o que você vai conferir agora. Embarcar a produção brasileira em navios gigantes como esses é o final de uma longa jornada. Uma parte do percurso é feita pelos trilhos, mas o grande destaque fica para a carroceria dos caminhões. É uma engrenagem complexa que atravessa o país em direção aos portos, por onde saem 95% dos produtos exportados pelo Brasil. Desde 2003, o volume de movimentações nos portos cresceu 70%. E comparada a 2015, a movimentação de cargas deve aumentar 103% até 2042. Para isso, são projetados investimentos públicos e privados, da ordem de 51 bilhões de reais. Esta é a nossa missão, garantir com que tenhamos oferta portuária a um preço o menor possível, com uma agilidade que a carga não tenha espera nos portos, para que os navios possam rapidamente se deslocar para o destino final. O Porto de Santos, em São Paulo, responde sozinho por mais de 27% do comércio exterior brasileiro. E os granéis sólidos de origem vegetal, como soja, trigo e milho, ganham destaque. Representam quase 25% da movimentação no terminal paulista. Não é à toa. O agronegócio tem cada vez mais espaço na balança comercial brasileira. Dos 191 bilhões de dólares exportados em 2015, pouco mais de 88 bilhões vieram do cultivo da terra, produtos florestais e cuidado dos rebanhos. Ou seja, 46% das vendas em valor. Recorde desde o início da série histórica, em 1997. Em 2016, nós esperamos uma recuperação em valor exportado, em quantidades exportadas também para a carne bovina. Porque abrimos vários mercados importantes, como a China, a Arábia Saudita. Ampliamos a nossa participação no mercado da Rússia, que já estamos exportando mais da metade do que a Rússia compra. O café foi um dos produtos em destaque em 2015, com exportações que somaram mais de 6 bilhões de dólares. Para quem gosta de café, é esse armazém que fica pertinho do porto, aqui em Santos. É uma verdadeira perdição. Olha só a quantidade do produto por aqui. A bebida é uma das mais consumidas no país e o Brasil é o maior produtor mundial de café. Só no ano passado, o país exportou mais de 2 milhões e 100 mil toneladas do produto, o equivalente a 35 milhões de sacas, iguaizinhas a essa daqui. Mas para esse produto chegar a outros países, o mercado externo é muito exigente. E o café, que chega aqui assim, todo misturado, só vai lá para fora, depois de ser beneficiado e passar por um rigoroso padrão de qualidade em equipamentos de última geração. Essa máquina, por exemplo, usa sensores que separam os grãos automaticamente. Aí já fica tudo pronto para ser enviado de acordo com o gosto do cliente. Mais de 100 países compram o café nacional, um dos resultados de investimentos em pesquisa e tecnologia no agronegócio. Nós temos produtores competentes, temos terra, temos capacidade de armazenagem, um comércio exportador eficiente. Enfim, a torrefação local é muito eficiente, o mercado é muito forte, o consumidor gosta do café brasileiro e o Brasil tem um mercado maravilhoso. Na lista dos 10 produtos com maior volume de exportações, 8 pertencem ao agronegócio. Destaque para a soja, que corresponde a quase 11% do total de produtos exportados, seguida por minérios de ferro e óleos brutos de petróleo. A China foi o principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro, seguida dos Estados Unidos. No ano passado, a balança comercial registrou superávit de quase 20 bilhões de dólares, o melhor resultado desde 2011. Isso quer dizer que teve mais produto brasileiro sendo vendido para o exterior que compras de mercadorias de outros países. Em 2016, a expectativa é que esse valor chegue a 35 bilhões de dólares. O superávit é tão mais expressivo na medida em que ele ocorreu, mesmo num cenário em que o preço dos principais produtos de exportação da pauta brasileira caíram. Portanto, nós teríamos um superávit maior ainda, não fosse a queda de preços das commodities. A conquista de novos mercados pelo mundo. Começar a exportar é uma decisão importante na vida de um empresário e pode significar o sucesso de um negócio. E vamos conhecer empresas nacionais que investiram na capacitação para exportar para outros países. Apenas em 2015, a Agência Brasileira de Exportações, a Apex, apoiou mais de 12 mil empresas. Quem gosta de comida oriental já deve ter topado com esse molho de soja por aí. Um produto tipicamente japonês, fabricado aqui no Brasil por uma das maiores indústrias do ramo. Quando saímos para o mercado internacional e externo, falamos de molho de soja que vem do Brasil. Muitas pessoas, mas do Brasil, o molho de soja é conhecido como produção oriental. A Sakura nasceu há quase 80 anos pelas mãos de um imigrante japonês que estava com saudade do tempero de casa. Hoje, a empresa exporta para 22 países, inclusive para o Japão. E lá se vão 15 anos desde que começou a explorar o mercado internacional. Nesse caminho, o apoio da Agência Brasileira de Exportações, a Apex, foi fundamental. O mercado europeu, em especial, foi fruto de todos os eventos participados com a Apex, que são os grandes eventos no ramo alimentício do mundo. Falamos do mercado alemão, mercado francês, onde ocorrem todos esses eventos. Agora, há mais de 10 anos participamos com os projetos da Apex. E não são só as empresas grandes que podem contar com a Apex na hora de desbravar o mercado internacional. Em 2015, a agência apoiou mais de 12 mil empresas, quase 15% a mais que 2014. Dessas, 74% eram micro, pequenas e médias empresas. Os produtos brasileiros foram levados pela Apex a 886 eventos e feiras internacionais. O resultado? Mais de 55 bilhões de dólares em exportações no ano passado. Entre os setores que mais se destacaram estão de arte contemporânea, cafés especiais e produtos farmacêuticos. É fundamental o apoio que a Apex dá, porque o processo de exportação é uma decisão estratégica de negócios, que requer planejamento, requer a preparação e dedicação da empresa. Então, assim, uma empresa que exporta, ela diversifica mercado, ela se torna mais competitiva, inclusive, no mercado nacional. Se na cidade as coisas estão indo bem para o exportador, o mesmo se pode dizer para quem está no campo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, cerca de 25% dos produtos exportados pelo país têm, em algum momento da cadeia produtiva, a participação da agricultura familiar. Os produtores interessados em explorar novos mercados recebem capacitação e apoio do Ministério. Em 2015, os alimentos da agricultura familiar foram para mais de 50 países. E os produtos são os mais variados, vão desde a castanha do Brasil até o café orgânico. O MDA apoiou, ano passado, a participação em três feiras de exposição de alimentos, entre as quais a Biofá, que é a principal feira de produtos orgânicos do mundo, também a Expo Alimentária no Peru e a Citex na África do Sul. Para incrementar ainda mais as exportações, o governo lançou no ano passado o Plano Nacional da Cultura Exportadora. A ideia é mostrar ao empresário as vantagens de vender para o exterior. Para isso é feito um trabalho de sensibilização. E junto a parceiros como a Apex, os Correios e o Sebrae, clarear o caminho de quem ainda acha que exportar é um bicho de sete cabeças. Os empreendedores participam de estudos de inteligência comercial para que possam identificar oportunidades e até como adequar o produto para o mercado internacional. Há comitês em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. E a previsão do governo é que até o final deste ano, todas as capitais tenham um escritório do Plano de Cultura Exportadora. Há um interesse muito grande nos estados em que os comitês já estão instalados, com um número significativo de empresas buscando maiores informações e buscando ações de capacitação para que possam efetivamente entrar e participar do comércio exterior. José Faria já desvendou os caminhos do mercado internacional. Há cerca de dois anos, após a assessoria do Sebrae, começou a exportar um tipo especial de revestimento, que usa nanotecnologia para fazer isolamento térmico e acústico. Ele já vende para a Argentina e o Chile e planeja começar negócios com a Arábia e a África do Sul. As consultorias ajudam você a entender um pouquinho como é que funciona o mercado internacional. É claro que eu não sou nenhum especialista, então eu preciso de gente que conheça bem a área para poder orientar o empresário. O setor exportador é hoje identificado como uma grande alternativa para as empresas. Quando o mercado interno tem uma retração, é evidente que você precisa contratar demanda externa e a forma de contratar demanda externa é via exportação. Portanto, há um movimento que está em curso importante de um maior número de empresas que estão ou retomando esse canal de exportação, empresas que já exportaram no passado e voltam a exportar, ou empresas que estão fazendo o que nós chamamos a trilha da exportação, ou seja, iniciando um processo para também exportar. E ficamos por aqui. Você pode rever nosso especial sobre comércio exterior na internet em youtube.com.br Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.